Buenas pessoal, bem-vindo mais um vídeo do canal Grande Negócio em Pequenas Propriedades Pessoal e hoje eu tô aqui, aqui na nossa roça aqui da Chapada Né, aqui em cima do morro, em cima do morro A gente vai plantar milho aqui pessoal De manhã eu passei o tratorito aqui, o trator tinha passado os ganchos, né, subsolador E daí tinha ficado bem bagaceirão assim Daí agora nós vamos, eu passei o tratorito e nós vamos tá fazendo um plantio de milho Vamos tá fazendo um plantio de capiaçu também ali na entrada da roça E já começou a chuviscar pessoal, começou a chuviscar, a marca chuva pras 4 horas Eu vou pegar e vou dar um ligeirão aqui pra mim plantar o milho A Kelly tá lá embaixo, lá na Tobá, tá pegando semente de melancia pra nós botar aqui pra ver como é que vai ser Tá pessoal, então fica aí com nós, bora pro vídeo Música 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 Música